Música 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 É abençoe você sabe da alegria, da emoção, da satisfação de receber vocês Já choraram, já gritaram, tudo que você possa imaginar, elas prepararam Alguém aí está com vontade de conhecê-los jogadores Música Olá, eu sou o amigo do ABC, é um prazer muito bem estar aqui em conhecer todos vocês. Bom dia, eu sou o Jefinho Atacato ABC, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Lindo jogador do ABC. Lindo jogador do ABC. A-C-I-S-E! 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 A-C-I-S-E!